Algumas conquistas na área dos capítulos de direitos sociais poderiam ser revertidas, porque, inclusive, digamos, o processo atual de emenda constitucional, ele exige coro qualificado, enquanto que uma Assembleia Constituinte até poderia ter coro qualificado também, nada impede, mas, em princípio, é por maioria. Então, certos direitos sociais poderiam vir a ser afetados. Então, uns acham que a Assembleia Constituinte exclusiva deve se limitar a certos capítulos ou temas da Constituição atual. E aí, naturalmente, o básico seria você restringir a influência do poder econômico no processo, não é só legislativo e eleitoral, não, é no processo cotidiano da administração. O poder econômico tem uma força enorme no processo de administração, que é, basicamente, um processo de alocar recursos. aloca recursos para esse tema, aloca recursos para aquele. Então, os grandes lobbies, os grandes interesses têm uma influência enorme, influência enorme. E vão resistir muito a qualquer mudança no sistema de financiamento das eleições. Aí, vários outros temas, cláusulas de barreira para os partidos, mas seria interessante, por exemplo, que os partidos fossem obrigados a ter um certo número de pessoas inscritas e a fazerem convenções com um certo número de pessoas. coisa que não ocorre, os partidos menores fazem convenções com meia dúzia de pessoas, né? Para escolher candidatos, assim, você teria que ter convenções, digamos, se você tem um certo número de inscritos no partido, será? Então, a convenção estadual deveria ter, pelo menos, digamos, 10% dos inscritos, né? E assim por diante, né? Para que você, para evitar a proliferação de partidos, né? Não sei, pode ser que, pode ser que fosse interessante isso. Acho interessante, deputado? É bom, né? Não, estou dizendo, porque, assim, não... É, mas eu digo, eu acho que você tem que ter uma certa limitação do número de partidos, né? Mas, ao mesmo tempo, ter partidos organizados, né? Que permitissem a participação da população no processo político de uma forma mais significativa. Coisa que, hoje em dia, não ocorre, né? É, com exceção do PP, né? E que é um processo de consulta, né? Como é que é o nome? PED, né? PED, PED, PED. PED. Processo de eleição direta. Né? Então, é um processo de escolha dos candidatos, então. É... Eu me dou satisfeito. Bem, eu vou passar a palavra agora... Vocês estão satisfeitos, mas eu me dou o processo. Eu vou passar a palavra aqui para o engenheiro Olimpo Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros, que vai dirigir algumas palavras aqui, antes de eu passar as palavras ao deputado Edson Santos, para encerrar a sessão dessa noite. Bom, eu tenho... Desculpa. Opa. Bom, eu tenho que ser breve, porque eu cheguei muito atrasado. Eu quero chegar e pedir desculpa. Eu não quero chegar, eu não quero prolongar mais aqui esse evento. Eu queria, primeiramente, queria fazer um elogio, né? Isso, porque eu, logo que entrei aqui, eu vi que estava o plenário repleto de jovens, tá certo? E, por acaso, não sei se por acaso, mas ainda bem que os jovens ficaram aqui à minha esquerda, né? Eu não quero dizer nada em relação a quem está aqui, né? Mas, 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 já foi... Não. Não. Tem aqui, tem ali o meu amigo Celso Águia, que eu conheço ele bem, e é um combativo com o Pedro de esquerda. Mas isso foi só um acaso que eu quis chegar e quis registrar. Eu acho bom que os jovens estejam situados aqui à minha esquerda, porque isso é importante. Mas, olha só, gente, eu queria, estava assim, agradecer o convite da companheira Uiara e também queria chegar, queria dar o meu abraço ao deputado Edson Santos, que é um brilhante deputado. Outro dia eu vi uma bela intervenção dele num debate, que eu esqueci qual foi o tema do debate pelo YouTube. Eu vi no meu computador e vi o deputado se posicionando com muita firmeza e muita clareza em relação, estávamos a dizer, a pessoas da direita. Em relação ao embaixador, eu queria que vocês conhecessem bem o embaixador. O embaixador é uma das grandes figuras desse país. O embaixador Samuel Punheiro, estamos a dizer, é o responsável pelo pensamento, hoje, de construção dessa nação. O embaixador, estamos a dizer, é a pessoa responsável pela política externa que o Brasil teve nesse período. O embaixador foi, estamos a dizer, a nossa alma que evitou que esse país caísse nas mãos da Alca. Nós fizemos, estávamos com plebiscito, estávamos com profunda inspiração no embaixador. Então, este homem que está aqui ao nosso lado, está certo, é uma das grandes figuras dessa nação. Olha, o embaixador tem um livro que eu ainda não li, mas estou folheando, vou ler, que são os desafios do Brasil na era dos gigantes. Isso, por acaso, eu confundi um pouco o título, mas esse livro é fundamental que todos nós possamos ler. Como também é fundamental que todos nós leiamos o trabalho que o embaixador coordenou, que é Brasil 2022. Gente, tem uma coisa que é fundamental, entendeu? Olha, nenhuma nação se constitui enquanto nação se ela não tiver uma visão de si própria e de futuro. É esse o trabalho que está colocado nesse texto. Então, esse texto, que todo mundo deveria ler, é o que o Brasil pode ser em 2022. Mas o que o Brasil pode ser em 2022, isso depende basicamente de nós, de nós sabermos o que nós queremos, de nós lutarmos pelo que nós queremos. Só assim a gente vai conseguir. Então, eu acho, viu, deputado, que uma das coisas que a gente deveria, está certo, a partir de 2015, nós deveríamos começar a comemorar o bicentenário. Nós devemos ter, objetivamente, pensar o que nós podemos fazer para conhecer esse país, para conhecer a história do Brasil, desde que, politicamente, ele se tornou, vamos dizer assim, um tanto quanto independente. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que chegar, temos que fazer filmes, livros sobre isso. Nós temos que debater esse país para conhecer, para saber aonde nós queremos chegar. Hoje, o investidor talvez me dê razão, nós somos, não é isso, estávamos a dizer, um dos países mais ricos em recursos naturais do mundo. Nós temos tudo o que vocês pensarem, entendeu, estávamos a dizer, capacidade, riqueza natural, nós temos. Terra, água, sol, minério, energia. Então, estamos, mas boa parte dessa riqueza é apropriada por outros interesses, por outros. Nós continuamos, basicamente, com o estatuto colonial, basicamente isso. Então, a tarefa de vocês, a tarefa dos jovens, a tarefa nossa, é entendermos esse processo e saber que esse processo só muda com nossa ação, nossa ação política, militante, está certo? Isso é, fazer uma constituinte, não é isso, entendeu, exclusiva, depende da gente. Fazer uma reforma da mídia, depende da gente. Isso é, a ocupação, por exemplo, do espaço político tem que ser feita por nós. Essa é a nossa tarefa, entendeu? Porque os planos, eles são fundamentais para nos dar o caminho. Mas a construção do caminho, quem tem que fazer somos nós. E aí, estamos assim, vocês, os jovens, não é isso, os não tão jovens, não é Celso? Nós que já tivemos, assim, uma grande tajatória, temos que continuar. Mas vocês têm que chegar e fazer isso com muito mais força, muito mais empenho. É isso. Muito obrigado a vocês. Deputado Alisson Santos, por favor, as suas palavras de encerramento da sessão. Não, primeiro eu estava observando aqui que a plenária manteve-se estável, né? A gente sempre, a preocupação é começar a mesa pequena e a plateia grande e terminar a mesa grande em relação à plateia, que diminuiu bastante, né? Então, o pessoal está aqui e acompanhou com muita atenção, viu, ministro Samuel, a sua exposição. Eu acho até porque o tema é um tema que aponta para o futuro, para o futuro do Brasil, né? Alguém me perguntou quais são os elementos, foi o Lúcio, né, que fez a pergunta dos elementos aí para nós, quem são os guardiões desse Plano Brasil 22? Eu acho que o Plano Brasil 2022 é um projeto de nação. E um projeto de nação, ele só é eficaz se o povo coloca no seu coração, né? Aquilo que o Gramsci colocava das ideias transformarem-se em força material que ninguém consegue segurar. Eu acho que um dos pecados que nós cometemos nesse período do governo, de governar esse país, agora até mais intensamente, é não discutir o Brasil em perspectiva, não discutir o que é esse país hoje e naquilo que ele pode se transformar amanhã na linha do que nós estamos trabalhando. Muitas perguntas aqui foram feitas em relação ao plano, se avançou, os avanços ocorreram em todas as áreas, né? Porque o país, nesse período de 11 anos e meio de governo encabeçado pelo PT, teve muitos, teve avanços em várias áreas, né? Embora as contradições sejam grandes e as limitações também, mas os avanços ocorreram, né? O que, a meu ver, falta é exatamente a sociedade ter a dimensão, a exata dimensão, né? É do processo de transformação que o país está vivendo e que ele precisará experimentar para chegar aonde o ministro Samuel coloca, né? Aquela história, né? Se muito vale o que o já feito, mais vale o que será. Ou seja, o que será é muita coisa que precisa ser feita nesse país, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo, né? Das políticas desenvolvidas em nosso país. Portanto, eu acho que essa mesa, essa plenária tem muito jovem, né? E o interessante é que a gente pense o nosso país olhando para frente. E a gente não se restrija a avaliar o Brasil pelo que lê no jornal, pelo que vê na televisão ou pelo que ouve no rádio. Porque aí, na questão que o Rafael coloca dos meios de comunicação, e que hoje colocaram aqui também, os meios de comunicação que são uma concessão pública, pouco informa, né? O final da conclusão da Ferrovia Norte-Sul, pouco sabe, mas foi concluída. Está aí, né? As obras, os investimentos que estão sendo realizados no Brasil, eles só querem ver os defeitos. Hoje, no Bom Dia Brasil, estava lá, a obra da rodoviária de São Paulo, a maior rodoviária da América Latina. Foi concluída, mas o som não presta. Aí foi 30 segundos falando que a obra foi concluída e 2 minutos falando que o som não prestava, entrevistando pessoas, o som da rodoviária. Então, tem que criticar, gente, que o papel da mídia, quer dizer, que ela se coloque é de um partido político, um partido político que tem como meta, como estratégia, nos derrotar. Portanto, eu acho que fica aqui um desafio para todos nós, esse desafio está muito presente, no sentido de buscarmos a transformação da sociedade brasileira no aprofundamento da democracia. na incorporação cada vez maior dessa massa de povo na vida digna desse país. Nós tivemos a abolição da escravidão, que foi uma lei que institucionalizou o fim da exploração da mão de obra escrava no Brasil. Só muito tempo depois que fomos ter uma lei que trate da questão racial nesse país. Só agora, vamos ter leis que tratem desse tema. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas na Universidade, o ProUni, e agora uma lei que vai ser sancionada pela Presidenta Dilma amanhã, que é a Lei de Cotas no Serviço Público. Então, isso mostra o valor que esse momento o país vem tendo, a questão de valorizarmos esse momento. Portanto, ministro Samuel, esse é o esforço nosso do mandato, no sentido de trazer debatedores como o senhor aqui para a gente se formar. O senhor, pela experiência acumulada que tem de estudo e de vida, tem muito a passar para a nossa juventude e para nós que fazemos política no Congresso Nacional. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos e, em particular, do ministro Samuel Pedro Guimarães, que veio ao Rio de Janeiro especificamente para estar conosco. E isso é de grande valor para todos nós. Muito obrigado, ministro. O senhor Newton, como estamos agora? Podemos sair? Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.